Qual é o recinto? Qual o recinto o Sistema? Qual é o recinto o Sistema? Qual é o recinto o Sistema? Sinta certo, Sigo, siga o se o Nuciema. Qual é o recinto o Sistema? Qual o receio que você tem? Qual é o problema? Qual é o problema? O problema deles é que a polícia tem. Qual é o problema? Eu sou gerando de emprego. Eu sou gerando de emprego. Qual é o problema? Jornalista lá, firma lá. Eu sou gerando de emprego. Qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema? Eu sou anti-drogas e a favor da polícia dentro de todas as escolas. Porque tem diretores apoiando traficantes. E usam de droga dentro de todas as escolas. Você está fugindo. Você está fugindo. Você tem medo de que... Você está com medo de que? Você tem medo porque eu não sou Haddad. Por quê? Eu não sou de um inimigo de simpatia. Eu sou de um inimigo de simpatia. Eu sou de um inimigo de indoutrinação, entendeu? Que bom que você está filmando. Que bom que você está filmando. Ele vai cortar. Não tem uma mão para tocar na frente. Meu nome é Emílio Dalsóquio. Meu nome é Emílio Dalsóquio. Eu quero ver coragem de vir aqui. Só aqui, ó. Eu sou Emílio Dalsóquio. Eu vou fazer o quê? Fala o problema. Viva Pinochet. Viva Pinochet. Quero ver me denunciar. Quero ver decorar e denunciar. Diarinho, Diário Catarese, vai me denunciar. Fala o problema. Viva quem? Pinochet. Viva quem? Pinochet. Porque ele tinha que matar quem tinha que matar quem matou quem matou quem matou. Ok? Continuem. Continua a ter defesa aí. Vai lá, cima aí. Vai lá aqui. Eu defendo Pinochet. O que é que ela vai defender? Para que o senhor defende o Pinochet? Porque ele matou quem tinha que matar. É? O senhor acha que tem que matar? Matamos os índios. A história é essa. A história é para homem e profissional. Não é para amador. Viva Pinochet. Porque se ele tivesse feito o que foi aqui no Brasil, eu não teria isso aí. O que o senhor queria fazer agora? Não, eu não. A história até aqui. O que ele fizesse com os índios? O senhor fez com os índios? Sim, claro. Nós matamos eles. A história é cruel. A história é cruel. Não é para amador, não.